Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSFutebol, o seguinte dia de Brasileirão para vocês, dia de Botafogo e Goiás nessa segunda onda de futebol. Antes, um rápido recado, pensou que eu esqueci o recado, né? Não, não esqueci. Basicamente vão aparecer dois vídeos aqui para vocês, dois cards para vocês ao final desse vídeo. Um card com vídeo recomendado pelo YouTube, clica e assista, você vai adorar esse vídeo. O YouTube te conhece, conhece o que a gente produz e faz esse match entre esses dois pontos de desejo. Além disso, temos um outro ponto que é o card do Brasileirão. Então, se você quiser acompanhar mais sobre o Brasileirão, mais sobre as análises que a gente faz aqui, vai lá, clica no card e assiste a rodada completa do Brasileirão aqui no NSFutebol. E agora sim, vamos direto para a análise e não perder tempo. Vamos começar pelo óbvio, né? Vantagem em Botafogo, né? Então, assim, por que é óbvio? Porque a gente já fala muito da vantagem do mando de campo, né? A gente já falou várias vezes aqui no canal da vantagem que jogar em casa leva. E o Botafogo está na liderança e o Goiás está brigando contra o rebaixamento. Então, é natural que também, por estilo de jogo, o Botafogo esteja melhor. É natural que isso aconteça, tá? O que a gente pode esperar desse jogo e o que dificulta para o Botafogo esse jogo? E aí é bom de fazer essa análise. Primeira parte, vamos entender esses quatro pontos aqui. Passe, progressão e as velocidades de recuperação. Todas elas, todas essas variáveis estão apontadas para a equipe do Botafogo. Iago, isso é muito bom então, né? Então, mais ou menos. Por que mais ou menos? Basicamente, o Botafogo é uma equipe que encontra espaços. Quando o adversário tem a posse, você acaba recuperando, atacando mais rápido. Você pode ver que nenhum número ali de recuperação é muito alto. Ou seja, não é uma equipe de alta pressão, tá? É uma equipe que vai recuperar essa bola e aproveitar os espaços. Contra uma equipe mais recuada, como é o caso do Goiás, há uma dificuldade de criação natural. Era a mesma coisa que a gente falava em relação ao Corinthians, agora, né? Nesse último jogo. Então, assim, o Botafogo tendo mais a posse de bola, tendo mais que trabalhar essa jogada, não é a característica adequada para essa equipe. Então, fica um ponto. Que há vantagem, no sentido de mando de campo, em relação ao Goiás, principalmente nessa posse da bola, mas que não necessariamente isso indique algo tão positivo assim, tá? Se a gente for ainda pelos números de mandante e visitante, você tem, de fato, na fase ofensiva um Botafogo que finaliza mais a gol e que converte aí, sim, muito mais que o Goiás. Então, assim, se a gente for imaginar aquelas questões que a gente fala do primeiro gol, Goiás fazendo o primeiro, a tendência é que o Botafogo empate, não que o Goiás vença. Então, você tem já um ponto onde você tem uma equipe que tem dificuldade em criar gols, que é o caso do Goiás, e você tem uma equipe que não tem tanta dificuldade em jogando com o mando favorável, que é o Botafogo, tá? Quando a gente vai para a última parte, que é a parte quando sofre a finalização, ou seja, quando a equipe, a adversária consegue fazer a finalização na sua equipe, você tem aí, no bloqueio, uma pequena vantagem para o Goiás e na defesa aí o Lucas Perri salva o Botafogo muitas vezes, tá? Então, você tem dentro desse cenário os quatro critérios de análise que a gente vai utilizar para mensurar o que você vai sentir, você aí, torcedor, que é basicamente você vai ver um Botafogo com mais posse. Então, assim, você pode ver um Botafogo controlando as ações do jogo e ao controlar as ações do jogo, você pode ter o sentimento de caramba, olha que legal, o Botafogo está indo muito bem, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, se isso converter em finalização e conversão para gol, o Botafogo tende a vencer o jogo com uma tranquilidade grande até. Por quê? Porque ele leva vantagem nos dois critérios de finalização e nos dois de proteger a meta, você tem uma vantagem pequena para o Goiás e uma grande vantagem aí por conta do Lucas Perri para o Botafogo, tá? Vamos ao seguinte, aqui nessa parte de cima a gente vai ter o overall 63 a 44 e aqui talvez seja o grande ponto de preocupação para a equipe do Botafogo, que é quando você vai para o estilo de jogo, ou seja, o Botafogo jogando contra equipes parecidas com o Goiás e o Goiás jogando contra equipes parecidas com o Botafogo, você tem aqui 56 a 50, ou seja, essa que era uma grande vantagem, já é uma vantagem, ainda continua sendo vantagem do Botafogo, mas diminui e diminui bem, tá? E nesse cenário a gente pode entender o seguinte, em laranja está a equipe do Botafogo que a gente acabou de analisar jogando em casa, tá? Em azul está a equipe do Botafogo jogando contra equipes parecidas com o Goiás. E onde vem essa dificuldade? Então vamos lá. Há uma pressão maior para recuperar a posse? Não há. Então o Botafogo não tem essa pressão maior para recuperar a posse. Há mais passes e mais progressão em campo? Sim. Então você fala, poxa, se eu tenho um aumento do passe, aumento da progressão, isso quer dizer que eu estou muito bem no jogo, né? Então, não é isso. Por quê? Porque se eu tenho esse aumento sem ter o aumento, ou nesse caso a queda da finalização certa a gol, e a queda da taxa de conversão, e até mesmo a queda do bloqueio, a gente já vai chegar lá, e aqui a defesa do PR decepcionada em qualquer cenário, se eu tenho essas duas quedas aqui, é sinal que eu estou trocando o passe e não estou conseguindo produzir finalização. Então, esse é um cenário de dificuldade para o Botafogo, não é um cenário de facilidade para o Botafogo. É um cenário de dificuldade. E aí essa dificuldade é acentuada quando você vai para o bloqueio. Por quê? Basicamente, porque se eu estou subindo as minhas linhas, se eu estou avançando elas, eu gero mais espaço às costas da linha dos zagueiros para ter o contra-ataque. Então, assim, eu sofro mais e as finalizações já não são mais com mais jogadores posicionados atrás da linha da bola. São jogadores que vão estar mais à frente, vão ter menos jogadores atrás da linha da bola quando o meu adversário for finalizar, e ele finalizará provavelmente ao gol. E aí entra a grande atuação do Lucas Perry, que é o que mantém o Botafogo muito bem na competição. Mas se você coloca ali uma situação onde você sai cara a cara, obviamente a tua chance de vitória vai diminuindo, porque por mais que o Lucas Perry for salvando, não salva todas. Tem uma hora que tem um limite dentro desse cenário. Já o Goiás, jogando fora de casa em laranja, que a gente acabou de analisar, e em azul jogando contra equipes parecidas com o Botafogo. O que acontece contra equipes parecidas com o Botafogo? O Goiás até tem um aumento do passe. Ele até tem um aumento da progressão. Coisa que eu acho difícil que vai acontecer nesse jogo, sendo bem honesto. Ele até tem um aumento das velocidades de recuperação. Aí você fala, pô Iago, então se a gente falou agora que o Botafogo teve dificuldade, o Goiás também tem. Um por um, né? Não. Por quê? Porque nesse caso há um aumento também da finalização, há um aumento também da taxa de conversão e há um aumento também da defesa, uma manutenção do bloqueio. O que isso quer dizer? O Goiás melhora jogando contra equipes parecidas com o Botafogo. Por mais que ele tenha um pouco mais, não é tão mais posse de bola, mas ele melhora um pouco, o suficiente, para poder gerar problema. Então assim, é um cenário muito complicado para a equipe do Botafogo e é um cenário que pode sim depender da situação o Goiás aproveitar. Favorito. Franco favorito é o Botafogo, claro. Mas o que a gente coloca aqui em termos estratégicos. Se o Goiás faz um gol estrategicamente, fica mais próximo, por exemplo, de um empate. Que você conquistar um ponto fora de casa contra o líder da competição, é um cenário muito interessante para uma equipe do Goiás. Então assim, é uma equipe, é um jogo que em tese não se imagina pontos. Se você vai lá e consegue um ponto, lindíssimo. Se você consegue três pontos, se você consegue fazer um 1x0 e conseguir segurar, indicando ali pelo que a gente viu, quanto mais posse o Botafogo vai tendo mais dificuldade em finalizar, talvez você consiga uma vitória. Então assim, é um jogo na mão do Botafogo, no sentido de favoritismo, mas um jogo que pode vir a ser complicado justamente por conta desse cenário de alta posse de bola para o Botafogo, baixa posse para o Goiás, aí uma zona de conforto para o Goiás e uma zona de completo desconforto para o Botafogo. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente e é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu! Até a próxima!